Existe uma musculação no trabalho de musculação, mas é outro tipo de treino, é outro intuito de treino, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 15, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 17, 18, 19, 19, 20, 23, 20, 19, 20, 22. Na persönlich não se ref um為什麼 fazer esse processo de arrago. 3 4 5 6 7 4 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 26 26 27 25 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 33 32 32 33 34 35 35 35 36 36 37 37 38 39 40 35 37 38 38 39 39 40 40 40 42 41 41 42 42 42 42 43 43 a gente vai desistir aqui, tá muito bom, porque é só retirar a energia, bom, agora o caminho pra cá, bom, um, isso, oito pra lá, isso, bom, dois, isso, oco, três, isso, quatro, tira a mão na perna, cinco, isso, mais lateral, tá, ajuste, seis, isso, pode tirar a mãozinha na perna, eu sei, mas eu não tô interessado nessa amplitude que você alcança pra arrumar a perna, mesmo que você chute mais baixo, dez, agora pra cá, volta lá, tem a mão na perna, o professor pediu, vamos lá, bora, um, isso, excelente, dois, isso, estica a perna de baixo, tá, três, isso, estica a perna de baixo, quatro, muito bom, muito bom, cinco, muito bom, seis, excelente, foi o melhor, sete, excelente, mais de ladinho, tá, virado pra mim, oito, excelente, nove, muito bom, dez, vamos pra corrida, perna de cima, vamos lá, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, valendo, a guarda é baixa, ou é em pé, isso, levanta um pouco mais a guarda, pra você se puja dizer, tomou o chute, isso, 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 mantém a mãozinha em pé, mantém essa mãozinha baixa não, bom, ó, vocês, pra cá, Thiago, hein, isso, vocês, pra Thiago também, vão trabalhar as duas pernas, os dois braços, trabalho com a música, tá, tá, trabalho com a bote a baixo, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso, 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 vamos lembrar, eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, isso, 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 deu, ótima movimentação aí, você ganha essa movimentação no final, só mantém mais sua mãozinha, o pé, e trabalha a perna esquerda também, entendeu, quando você bateu o braço direito, cinco, quatro, confiança, três, dois, um, valendo, isso, mantém a guardinha fechada, boa movimentação aí, boa, excelente, deixa mais a perna esquerda, trabalho com o outro lado, esses sobrinhos aí, o coração do tronco, extensão do medo, essa é o braço que bate, não, direto aí, ó, gira o pé de trás, gira o caminho junto, muito bom, gostei, hein, só mantém a guarda fechada, e aí alguma coisa de figura? Então vamos, 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 e a parte do lado? Não, vamos, mantém a guarda de pé, e não, esquece, vai, vamos, vamos, tremo, o pé de trás é passando no mesmo lugar, o pé de trás é defassado, tá? Ó, vou bater a mão de trás, assim, ó, vou trabalhar bem aqui, e tomar assim, e tomar um pouco pra frente. Pode usar aqui de movimento? Lógico. Não, esses não, esses ainda não, conforme a MMA, se um dia você tiver a MMA com isso, você pode fazer? Não, também não, por exemplo, só de movimento, de movimentações do... Eu sei. Bora, começa o tempo aqui pra conversar, você vai fazer mais um out, tá? Bora, vamos dar o... Agora aqui, vamos dar o... Vou fazer o que a gente ama, Não é trabalho de novo, só a mão, você tem o que... Agora, só a mão, ó, ótimo, acho que pode ser certo. O que é isso? Ótima movimentação, funcionamos com mais. Boa! Gostei! Só os outros, como é que você fica mais rápido, entendeu? Olha que uma movimentação legal, como você fica de perto. Olha que uma movimentação, lembra que você bate com o pneu, você não vai ficar batendo infinito. Deixou. Deu. Respirou. Agora o outro lado, você vai pegar o barato pro lado, né? Gostei, gostei. Aqui ó, quando você for depois o próximo desafio. Você vai fazer o enrolamento aqui, levantando o tchau. Olha, ele vai ensinar. Você vai fazer o enrolamento, levanta, hein? Aqui ó. Vira, vai, 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 vai. Você faz o enrolamento. Vai lá! Aí você desenha o último trínsito, vai fazer mergulhante aqui, ó. Aí, ó. Aí, estrelas. Aí, estrelas. Assim. O segredo é... Eu enxergo minha perna o máximo pra eu conseguir. Fala pra você ver o que você quer. Você viu? Aqui ó. Essa perna não tá no chique. Eu joguei aqui, ó. Ó. Aí você joga, entendeu? Você faz muito bem. Boa! Melhorou muito. Sem problema. Exercício aqui agora é o seguinte. Será que o tchau vai ser melhor ou... É porque o outro... Tá bom. Esse escondeiro do outro cai lá. Hoje eu parei pra não arrar. É o cacauro. Vamos lá? Pode fazer até que não. Vai treinar? Boa! Quase, quase. Depois a gente... Sabe o que que é? Pode ser bater. Vai colocar na mão. Não, é aqui ó. Já começou, fica bem perto. Tudo bom. Depois vem sendo com o braço, tá? Vamos lá, pessoal. Soltando no mesmo lugar. Aí ó. Braço de glúte. Quer um grito de beijo? Dá um grito de beijo. Soltando. Soltando. Bora. Quando tiver o comando. Chute de perna da frente. Manda o joguinho, tá? Sem sair muito do chão. Entra. Soltando. Um. Isso. Vira o pé. Dois. Levanta o joelho e estica essa perna. Já sabe como que chuta. Quando eu der o comando. Três. Isso. Levanta. Levanta o joelho e estica a perna. Bora. Rápido. Eu quero chute rápido. Movimentando o saltitão no mesmo lugar. Cinco. Isso. Levanta a guardinha. Seis. Isso. Estica a perna. Vai dentro. Sete. Tira o pé de baladinho. Oito. Isso. Ó, gente. Nota. Isso. Esse chute. Viu como será bem melhor? Desce. Isso. Troca a perna. Mais umas mãos. Soltita, levanta a guarda. Um. Excelente. Dois. Pra cima não. Tem que encaixar aqui. Três. Isso. Posso aqui. Quatro. Isso. Estica a perna. Cinco. Isso. Seis. Vira o pé. Sete. Isso. Foi. Só levanta o joelho, então não vou pra frente não. Nove. Dois. Estica a perna. Desce. Troca a perna. Vamos lá. Soltita. Só toque pra você bater forte, porque eu toque a mão justamente só pra você ficar como está. Porque você vai sentir piscina no seu pé. Vamos lá. Isso. Um. Segura a mão. Dois. Isso. Soltita. Três. Vira o pézinho. Vira o pézinho. Não, é perna da frente. Outro pé. Quatro. Isso. Estica a perna. Cinco. Vira o pé. Seis. Vira o pé. Seis. Seis. Vira o pé. Vira o pé. Duas. Vira o pé. Vira o pé. Isso. Vira o pé. Desce. Melhor, troca a perna. Soltita. Oito. Isso. Vira o pé. Dois. Vira o pé. Dois. Vira o pé. Três. Estica a perna. A nossa, porque lá. Quatro. Vira o pé. Vira o pé. 3 7 7 1 1 6 7 7 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 25 25 25 26 26 27 28 28 29 27 27 29 29 29 30 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 31 31 32 32 33 33 33 34 Aí eu não consigo. Aí eu falei assim, melhor, lembro do Maitai e Taekendô, você vai estar mais móvel, porque é bom você voar. Aí eu falei, eu não vou ele guardar, só um treino aqui no outro. Bom, eu tenho que ficar, tem que ajudar tudo de bom. Ó, levantei minha perninha de baixo e com a perninha de na frente, tá bom? Tá bom? Levantei a perninha de baixo e com a perninha de na frente, tá bom? Tá bom? Vamos lá, preparou? Com o pé esquerdo à frente. Pé esquerdo à frente, só o tiro, só o tiro. Então quando der o comando, deixa eu ver se a gente entendeu, só o perninha de baixo. Excelente, deixa eu ver. E troca de lugar, deixa eu sair um pouco. Tanto? Troca de lugar aí, deixa eu sair daqui, ó. Saltinho. Um. Isso, volta saltitando, tá? Ó, fiz aqui, avancei, ó. Se eu fiz avançando, volta saltitando. Se eu faço no mesmo lugar, não precisa, né? Eu venho aqui, ó. No mesmo lugar. Avancei. Nossa, tá bom? Vamos lá, saltito, saltito. Um. Esca a perna. Dois. Esca a perna, vamos para o outro à frente. Tá? Três. Teight. Quoake. Estava mais rápido, tá? Estava mais rápido. Estava mais rápido. Ei. Teste, você красивão. Já vai se é lے da. São ko Tanner. Cinco. Tifter. T social. Tavoir mais rápido. Helho pela parte da frente ao top. 6, as galeras tiradas, vamos para a pessoa de luta, saltir, 7, volta saltando, aqui ó, volta aqui, preparado, tá, 8, isso, resta o movimento para a ação, no, volta, desce, troca de base, levanta a esquerda junto à direita, 1, volta para frente, volta com movimentação, volta com movimentação, tem que ser tão boa com movimentação, 3, isso, saltita, levanta a mão, 4, sem correr para frente, não pense em correr para frente, pense em levantar e chutar, 1, 5, 6, 1, saltita, 6, 1, saltita, 6, 1, saltita, 6, 1, saltitando, tá lutando, agora, 3, 1,5, 6, 3, 1, saltita, 6, 1, vaigando PV3, 1, vaigando PV3, 2, 0, 0, 11, 0, 11, 0, 12, 0, 11, 0, 12, 0, 12, 0, 13, 0, 13, 0, 13, 0, 13, 0, 13, 0, 15, 0, 14, 0, 21, 0, 15, 0, 13, 0, 20, 0, 13, 0, 16, 0, 19, 0,21, 0,18, 0.聲, 0,21, 0,, 18r21, 0, 19. 0,21, 0,20. Como é que você volta? Como que volta? Três. Isso, como que volta? Olhando pra frente, tá? Volta. Isso, acelera até a gente estica bem na da frente. Cinco. Toma, acelera sua perna, tem que ajuste mais baixo. Seis. Isso. Estou agitando a cabeça. Sete. Estica a perna. Falando mal, né? Eu tenho uma carne verde. Oito. Isso, estica a perna. Ó, não caia no molho, tá? Dizendo que você tá caindo na perna. Troca a barra. Entendeu? Tem que estar pronto pra apanhar e pra bater toda hora. Desce. Aí tem que falar do barato, né? É só exercício. Você gosta de nunca. Eu volto e tem que voltar pra... Troca a barra. Aí ponto que você volta. Cadê aquela movimentação que você continua? Você está bem? Estou voltando a arte, mas é essa a movimentação. Lembra aqui. Se eu jogo a minha perna assim, é uma força. Se eu jogo a minha perna assim, é uma força. Se eu jogo a minha perna assim, de cada outra força. Entendeu? Troca a perna. Volta, pessoal. Agora volta. A redala pra trás. Mantenha. É a segunda série. Desce aí. Então nós vamos pra terceira. Coloca com a perna. Agora a perna direita e faz trás. Segura a perna esquerda e fica direito. Vamos lá. Um. Ótimo, hein? Vamos que volta. Vamos que volta. Asi que volta. 2 uma perna esquerda. 2 Vão! 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 óvão! Asi queőlis. Seis. Enf! Ótimo. Pode ser perfeito Sete Oito Nove Dez Trocou Última série Vamos lá Outro Três 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 Quatro Há Três Cinco Sexto! 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 Ui! Essa guerra é saída! Sexto! 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 Acelera a perna! Isso é rápido dessa passada! Dança! Trocou a perna! Não, vamos fazer a última série! Eu passo pra cá também! Mas eu tenho que não rodar! Tá? Vamos lá! Última série! Último último! Só distante! Só distante! Rápido e forte! Isso! Isso! Volta! Movimentando! Movimentando! Dois! Movimento! 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 Três! Retoura! 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 Material! Isso! Controla o seu corpo! Controla o seu corpo! Controla o seu estiro! Sim! Volta! 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 Mantém a postura! Seis! Volta! Volta! Mantém a postura! Mantém a postura! Mantém a postura! Mantém a postura! Sete! Volta! Volta! Mantém! 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 Oito! Acelera essa passagem, quando der o comando sai rápido, saltida, 9, isso, acelera, movimento, postura, 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 10. Você nunca tomou o cara da galera aqui, pega aqui, o pescoço desce aqui mais ou menos, quando machucar é, não deixa machucar não, tá? Isso é básico, tá? Esse não virou ou não? Isso Tá doendo, hein? Ah, é Fazer o seu pai Fazer esse aqui no professor Não, mas aqui é pra ensinar uma saída pra ele, porque ele finalmente consegue aqui ó Fazer essa pressão E aqui, geralmente, pra cima, que é realmente a passagem, tá? E pegar aqui, aí esse aqui geralmente estrangulando, tá? E vem aqui, pô, 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 pô Tá estrangulando, né? Tão baixo, né? Que mané, todo isso Qual a prima defesa pra isso? Sabe o rolamento que você acabou de fazer? Hum Comecei a pegar, rola pra trás Rola pra trás, joga as duas perninhas em cima desse lado aqui Com força e joga Vira as pernas, dá pras forças dele não, é pro lado aqui ó, onde tá ali Presta atenção, isso O que que acontece? Aí ó, só que você tem que jogar forte, ó 2, 3 E papapapa Aí ó Você viu? Pega lá no catagatão com cervejinha Atrasa, você vai abraçar aqui E vai abraçar, vai colocar sua orelha do lado da minha orelha E vai colocar sua mãozinha com mãozinha, ó Pega mãozinha com mãozinha lá Isso, e aperta Aqui começou a pegar Eu vou dando um rolamento de costas, entendeu? Pá, pá Pá Pô, pô, pô Pô, pô Deixa eu ver como você vai pegar Aí eu pego Como você pega o material? Daí, mas você não passou nenhum gancho Seu professor te ensinou a levantar o nariz do cara Não, isso fui eu Por que que você caiu? Porque eu me pedei Porque você não passou o gancho, campeão Mas você Passa o gancho Passa o gancho Passa pra fazer o seatbelt Com a mão que tá mais próxima do pescoço É Viu? Viu? De novo Vai lá Ganhou as costas do carro O que que você faz primeiro? Por que que você tá caindo? Por que que você caiu? Por que que você caiu? Demorei Trava o calcanhar na barriga Por que que você tá caindo? Por que que você tá caindo? Trava o calcanhar, dá o calcanhar Um ganchinho, dois ganchinhos Orelha com orelha com orelha Com o braço que tá mais próximo do pescoço Não passa É um pouco Excelente Viu? Viu? Exatamente Ó Movimentando Movimentando Coloquei pé Entendeu? Pode entrar Pé Encaixa esse pé né Pé Entendeu? Entendeu Felipe? Tá acionado por quê? Vamos, vamos, vamos Bora Movimentando 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 Ó Pegou Aí ó Só tem que encaixar Aí ó Excelente Felipe Troca a perna por favor Aí vocês aqui Um Aí ó Movimento Dois Três Três Vamos Bora Movimento Tá muito dura essa perna Tá mostrando que ela vai bater Movimento não Sim Isso vamos Movimento, movimento Movimento Um Dois Estica a perna Movimento Dois Dois Movimento Três Oh Excelente Movimento Quatro Estica a perna Cinco Oh Excelente esse chute Vamos Ó Proca Mantém Vamos Movimento Solta Um Aí ó Agora entra tá Pode dar um sobrepaço Tá Passa mais uma pouquinho Dois Aí ó Estica na perna Três Um Garoto Quatro Três Isso Vamos Movimento Troca a perna Troca a perna Troca a perna Um Aí garoto Vamos Movimento Dois Aí Estica a perna Vamos Três Isso Movimento Quatro Isso Isso Ótimo Chute Ótimo Chute Movimento Movimento Mais Dois Quero que você entra Tá Três Isso Vamos Quatro Isso Estica a perna Estica a perna Seis Um Vamos Movimento Movimento Um Ah Só que rápido e forte agora Tá Ótimo chute Chute muito coordenado Só que rápido e forte Movimento Um Aí ó E alto Tá Dois Isso Vamos lá Três Isso Estica a perna Três Quatro Tenta bater só prazo Cinco Aí ó Esse chute Esse chute Três Aí garoto Vamos Troca 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 esse lugar Isso Mantenha assim Um Isso Dois Tensia Direito Isso Direito Três Aí ó Fecha Fecha Seis Tensia Cova Aí ó Cinco Boa Trocou a perna Troca a perna Sobrio Troca a perna Isso 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 Tensia Uma Dois Isso Tensia Tensia Três Vamos Vai Rápido fora Vem 4 Aí ó Ficou assim Isso Ó Pera aí, reta pra trás 1 Ótimo hein 2 3 Isso 4 5 Isso 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 14 15 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 16 16 16 18 19 20 21 22 22 22 22 16 16 22 23 23 21 23 23 24 23 26 27 27 27 28 32 1, 2, 3 Vem cá Filipo, vou encerrar aqui Tem que falar não? Valeu Thiago, professor Mais um trem top Muito bom Obrigado Tchau, mamãe Para mais uma aventura Para a próxima vez